Então, do modo da bondade, você vai para o modo transcendental. Então, é maravilhoso esse verso do Bhagavatam. Imagina, é um dos primeiros versos, o primeiro canto, são 25 cantos, né? É o primeiro canto, 12 cantos, é o primeiro canto, o primeiro capítulo está falando esse verso. Tocina Prabhupada fala, já estou indo, e daí vai depender de vocês e de Krishna, seja o que for. No verso 10, Prabhupada diz, Ela se libertará da influência dos modos da ignorância e da paixão, e assim todas as coisas inauspiciosas acumuladas no âmago do coração desaparecerão. 11. Como farei com que eles compreendam esta mensagem da consciência de Krishna? 11. Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. 12. Portanto, peço vossa bênção para que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazer isso por mim mesmo. Olha só a consciência do devoto puro. Tem muito devoto aí que se acha que a instrução dele vai iluminar todo mundo, que todo mundo vai virar devota, mas a posição do devoto puro é sempre essa. Eu não tenho poder para fazer isso. Krishna, por favor, me dê um pouquinho de potência para que eu possa reviver o meu coração das pessoas. Então Prabhupada nem sabia como que as pessoas iam compreender a mensagem dele. E falava assim, eu sou muito desventurado, eu não sou capaz de fazer isso. Krishna, imagina, eu estou com 69 anos, por favor, por que você fez isso comigo? Imagina, ser servo de Krishna é a maior bênção, é a maior aventura que uma pessoa pode ter. Um servo de Krishna, de Deus, diretamente nesse mundo material. E Prabhupada se achava desqualificado, o mais caído. Devoto puro realmente se sente o cara mais caído. Porque na medida que você compreendeu Krishna, no máximo, você se sente o mínimo. Entendeu? Se sente o mais. Aí, quando a gente compreende que realmente a gente é o mais caído, isso é humildade. E daí Krishna se manifesta. Você fala assim, ah, entendeu, né? Até que enfim você entendeu que você não é o seu ego inflado, que acha que é dono do mundo e que pode explorar tudo e dominar. Doze. De alguma forma, ó Senhor, trouxeste-me aqui para falar sobre vós. Agora, meu Senhor, depende de vós fazer-me um sucesso ou um fracasso, como quiser. Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala assim, o devoto não está preocupado se ele vai ter sucesso ou fracasso na sua missão. Ele simplesmente faz porque é isso que Krishna quer. Krishna está pedindo no Bhagavad Gita para a gente pregar a mensagem de Deus. Para pregar o Mahamantra Hare Krishna. E essa era a missão de Krishna Prabhupada. Pregar bondosamente a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, ele recita muito Bhagavad Gita. 13. Ó mestre espiritual de todos os mundos, posso apenas repetir a vossa mensagem, de modo que, se quiserdes, podereis fazer minha capacidade de falar adequada para o entendimento deles. Que eles entendam o que eu estou falando adequadamente. O Prabhupada está chamando Krishna aqui de que ele que é o mestre espiritual de todos os mundos. E não eu. Eu simplesmente vou falar o que você está falando. Então, por favor, que a plateia tenha a energia adequada para compreender o que eu estou falando, da forma mais humilde possível. 14. Somente por vossa misericórdia sem causa, é que minhas palavras tornassem-se puras. Estou certo de que quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles sentir-se-ão satisfeitos, e assim libertar-se-ão de todas as condições infelizes de vida. Aqui ele está bem humilde. E assim, pô, é legal, porque se eles ouvirem, torne-se puras minhas palavras, por favor. Porque se eles ouvirem essa mensagem, eles vão simplesmente ficar felizes. Porque eles sabiam que todo mundo era infeliz. Quando tem muitos desses movimentos de revolução, de tudo, é insatisfação completa. Então, para o padre, ele simplesmente dependia da misericórdia sem causa de Cristo. 15. O devoto é um dançarino de Cristo. Conforme a música, ele vai para onde Cristo quer, ele está com quem Cristo quer, ele é colocado em qualquer lugar para pregar. É um dançarino, né? Ele segue o ritmo da flauta de Cristo, vamos dizer assim. Então, ele é uma marionete nas mãos de Deus. O devoto nunca tem esse ego, né? Eu estou fazendo. Eu sou o responsável. Tudo depende de mim. Não. Ele é uma marionete. Na verdade, o devoto puro nem está preocupado com seguidores, com fama, com nada. Ele simplesmente... Essa é a qualificação de um devoto puro. O último em 16. Não tenho devoção. Nem tenho conhecimento algum. Mas tenho forte fé no santo nome de Krishna. Fui designado como Bhaktivedanta. E agora, se quiserdes, podeis cumprir o verdadeiro propósito de Bhaktivedanta. Bhaktivedanta significa aquele que entende o conhecimento final de Bhakti. Todo assunto referente à energia de amor a Deus, né? Dentro dos Vedas, conhecimento final dos Vedas, é dado esse título para quem tem total autoridade. Então, o Prabhupada era uma alma do mundo espiritual e já era adotado. Esse título era necessário a ele. E ele fala aqui, não tenho devoção nem conhecimento. Mas o que ele tem? Forte fé no santo nome. É isso que todos os gurus falam. Simplesmente tenha fé no nome de Deus e tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tente cantar o santo nome. No começo, a gente canta com algumas ofensas. Mas depois a gente vai realizando, vai se purificando. Começa a cantar de um modo mais purificado. E daí a gente começa, esse serviço devocional, começa a se estabelecer mais fortemente no seu coração. Krishna começa a se revelar. E aí os estágios do amor a Deus, até prima, vão se intensificando em nosso coração. E nós começamos a cantar a última fase com o amor puro a Deus. No momento que você está cantando o santo nome, Krishna está presente pessoalmente, conscientemente na sua língua. E você está assim, completo êxtase, nécta. Você está sentindo o nécta de Deus completamente. Então, preocupada, nós vemos por essas estrofes, por esses versos, mais ou menos como é que era o humor dele, a humildade. E veio aqui, rodou o mundo 14 vezes, deixou toda essa fortuna, essa riqueza literária de exemplo. E hoje, nós estamos tendo aqui a oportunidade de glorificar essa alma maravilhosa. Que devemos tentar, pelo menos, atingir um pouco dessas qualidades. Todos nós somos um prabupadinha em potencial. E um dia chegaremos a ser prabupada. Seremos, um dia teremos essa potência de poder assumir, né, ou estar na posição de Krishna. A superalga de nosso coração vai nos dar uma chance em nosso serviço de ter a potência, assim, forte, pra convencer as pessoas a cantarem o Mahamantra, pra ler o Bhagavata, o Bhagavad Gita, pra, assim, aproveitar essa oportunidade de entender o que é essa escuridão material. E aí, a gente poder ser querido pra Krishna. Então, deixa aqui essas palavras. Já, será prabupada que... Já. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma... qualquer colocação, tenha vontade, por favor. Eu quero. Eu também. Quando eu li o livro de prabupada, é... Perguntas, respostas perfeitas, perguntas perfeitas, como é? Perguntas perfeitas, respostas perfeitas. Eu senti a potência de prabupada quando eu li esse livro. E foi muito forte. Você começa a ter uma relação com ele quando você começa a conhecer ele. Aí, eu realizei que se a gente quer conhecer Krishna, a gente tem que conhecer ele, entendeu? Porque essa relação, eu criei essa relação com o prabupada conhecendo ele melhor, lendo os livros dele. Teve momentos de eu estar no templo, assim, diante daquela noite de prabupada, bem grandona, de olhar pra ele e até chorar. De tanto a pouco que você sente por ele. E a mesma coisa que eu sinto por ele, acho que é o que Jesus fala, né? Ninguém virá o pai, se não por mim. Jesus não fala isso? Então, Krishna também fala, né? Ninguém virá a mim se não for através de um devoto puro meu, né? Então, acho que é essa potência que a gente consegue sentir a medida que a gente vai lendo. Então, eu aconselho, quem quiser começar a sentir isso, eu leio os livros de prabupada. Esse que eu li, que eu achei muito legal, tem essa essência da humanização também, que maravilha. É, isso é muito bom também.